No começo dos tempos, o rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como a chave menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu início da Goetia, o ICA e várias outras sociedades secretas que existem até hoje ou não. Na década de 30 em São Paulo, um crime chocou a aristocracia da cidade. Uma família inteira da alta sociedade foi encontrada morta em um crime envolto de mistério. O crime nunca foi solucionado e dizem que essas almas ficarão aprisionadas até o dia que encontrarem justiça. O castelinho que fica na esquina da Rua Apa, com a Avenida São João, já foi palco de muitas lendas urbanas, murmúrios, gritos e aparições. Seriam estas almas suplicando um pedido de ajuda? Vamos, ele chegou. Vamos, ele chegou! Tessa é... Tá a deserto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa água tá parecendo sangue agora. Eca como fede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.